Vamos lá, já de volta com você agora, se liga na hora. Deixa eu trazer agora, para tratar de um assunto, tá? O número de casos confirmados no Brasil chegou a 200 e na Paraíba ainda não tem nenhum caso confirmado suspeito, tá? Aliás, subiu para 27 os casos suspeitos na Paraíba sobre o novo coronavírus. E o caso se agrava ainda mais quando trata dos nossos idosos, tá? Existe uma taxa de mortalidade mundial de 15% em idosos de mais de 80 anos. Por esse motivo, alguns cuidados devem ser redobrados com os nossos idosos. Aperta o play, Gui. Sistema imunológico mais frágil, pulmões debilitados. Esses são alguns fatores que tornam os idosos bem mais vulneráveis quando contraem um novo coronavírus. Os casos de morte relacionadas ao Covid-19 são registrados com mais frequência justamente nessa faixa de idade. Para você ter uma ideia, um adolescente jovem, 19, 20 anos, a probabilidade de evoluir por uma forma grave é baixa, 0,2%, 0,4%. Quando a gente considera uma população acima dos 70 anos, pula para 7, 8, 10% de risco. Então é a população que a gente tem que proteger mais, porque é a população que tem os sistemas, principalmente respiratório e cardíacos, mais frágeis à ação do vírus. Dona Joana, de 88 anos, já está bem preocupada com a propagação do vírus. O que a gente deve o quê? É se prevenir, lavar sempre as mãos, sair nos ônibus, chegar logo em casa, trocar de roupa, fazer assim em geral, né? Ela e mais 66 idosos moram aqui na Vila Vicentina. Mesmo sem a confirmação da doença aqui no estado, a administração já redobrou os cuidados justamente devido à vulnerabilidade desse público. Restringir algumas coisas, tipo assim, o afluxo de pessoas em grupos grandes. A gente recebe muitas visitas, graças a Deus, né? Mas grupos, assim, de 20, 30, 40 pessoas, a gente vai passar uns tempos sem receber. A alimentação, hidratação e o monitoramento da saúde dos moradores da vila também foram reforçados. O reforço das vitaminas, né? Vitamina C, vitamina D, uma alimentação mais concentrada, assim. Ou seja, o cuidado, ele é redobrado. O doutor explica que esse público pode apresentar sintomas diferentes dos demais e, por isso, é necessário ainda mais cuidado. Geralmente, o adulto, o adulto jovem, ele abre o quadro com febre, né? No idoso, não. O idoso é difícil ter febre. Ele vai abrir o quadro, muitas vezes, com sintomas, sintomas gripais, sem febre, com tosse, com coriza, com espirro, com queda no estado geral. O nível de consciência do idoso pode rebaixar, ele ficar mais sonolento, né? Tudo isso requer um cuidado muito maior. Com a chegada do novo coronavírus, o Ministério da Economia anunciou que vai pagar o 13º salário dos aposentados e pensionistas já no mês que vem. A medida é justamente devido à vulnerabilidade desse público. A prova de vida dos beneficiários do INSS foi suspensa para evitar colocar esse público em situação de risco. Enquanto o cenário não muda, o jeito é focar na prevenção. Eu vou ter cuidado, porque todo mundo está tendo, porque é eu, não, né? Ó, já de volta com a gente aqui, tá? É uma forma delicada. Volta aquela última imagem lá, o sorriso lá. Vamos cuidar dos nossos idosos, tá? Eu sei que é bom abraçar, dar beijinho em vovô, em vovó. Mas vovô, vovó, vamos manter uma certa distância hoje para se preservar, para a gente viver mais, viver bem, tá? Quando essa turbulência passar, tá? Maga, vem cá, Maga! A senhora é distante, tá, amor? Ó, distante, fica só assim, só assim agora, ó. Só assim, tá? Vamos ver o ganhador. Abraço coletivo, agora é todo mundo assim, ó. Assim. Assim, meu amor. Já chegaram vários vídeos de que pensaram lavando a mão. O quanto é bom, né? A gente incentivar o que é bom. Amanhã, os ganhadores do gás de amanhã, vai ser só lavando as mãos. Grava vídeo aí, lavando as mãos. Mas o de hoje, já estava selecionado que coisa e os tambores. Coisa, Roquinha, coisa. Na tela do fogo. Minha irmã, é assim. Minha irmã, é assim. Minha irmã, ela se lava, assim. Tá assim, ele, olha. Olha, ele. Lava na minha irmã. Meu nome é Giovanna, viu? Meu nome é Giovanna, é daqui do Roger. Meu nome é Giovanna, é daqui do outro ron. Meu nome é Giovanna, é daqui do outro ron. Meu nome é Giovanna, é daqui do outro ron. Sensacional. Gostei, gostei, gostei. É desse jeito, lavar a mãozinha. Grava seu vídeo, aprenda a lavar a mãozinha. Deixa eu chamar ela, a Carininha. Bom dia, Carine e Tenório. Boa segunda-feira pra tu. Vai, galera. Tchau. Charlie, bom dia. São 11 horas e 45 minutos. Estamos com...